Corre pra cá, casal. Glória a Deus. Pai do Senhor pra todos. Amém? A Juliana quer que eu falo, eu vou falar. Que é isso que a gente aprende no curso, viu? Quem manda, quem pode, obedece quem tem juízo. O curso foi muito edificante pra nós. Mudou muitos conceitos. Apesar de nós termos pouco tempo de casado, vamos fazer nove anos. Só que são ferramentas preciosas para uma vida, como o curso diz, casados para sempre. E sabemos que é uma longa jornada até nós chegarmos no final da nossa história com a nossa esposa. E cada ferramenta, ela, como o Léo e a Lau disse, tem que ser aplicada. E a aula que mais nos pegou foi a aula que a Lau disse aqui, o Léo, sobre a transparência do casal um para com o outro. Tipo assim, você se despir em frente à sua esposa. Você dizer aquilo que você não gosta, né? E havia algumas coisas que eu não gostava que a Juliana fazia. Havia algumas coisas que ela não gostava que eu fazia. Mas nós, como somos expert em viver uma vida de aparência, a gente achava que isso não tinha nada a ver, que uma hora isso ia passar. Só que, como a Lau disse aqui, quando a gente fala, a cura, né? A cura, a libertação para o nosso casamento. Quando a gente diz para o nosso esposo, ela diz para mim, Então, não está legal isso, eu não estou gostando disso. E muitas das vezes, nós, como casais, achamos que isso é normal, né? Levantamos o tapete, colocamos o problema para baixo. E sabemos que, numa vida a dois, ou em qualquer área de nossa vida, problemas são para serem resolvidos. E a gente nos esquece disso. E acha que, ah, a gente vai ficar casado para sempre, que a gente está na igreja, né? A gente serve a Jesus e a gente tem que ficar casado para sempre. Mas, muitas das vezes, não é assim. Muitas das vezes, casamentos se desfazem, casamentos se acabam e... E é aquele questionamento, mas por que acabou? Nós tínhamos Cristo no nosso casamento. Só que Cristo, Ele é santo. Cristo, Ele é justo. Cristo, Ele é perfeito. E Ele traz essa perfeição através da Sua Palavra para o nosso casamento. E essa aula de incompatibilidade, de dizer a ela o que eu não gostava, foi a aula que mais nos pegou e mais nos confrontou. A um a pedir perdão ao outro. Que o perdão, ele tem um poder maravilhoso na vida de um casal. E é algo que nós temos que praticar sempre. Sempre. Sempre que algo estiver errado, meu amado, peça perdão. Nosso próximo casal, Davi e Viviane. Uhul! Glória a Deus! Dá uma soma de palmas para esse casal. E esse casal é massa. E esse casal é massa. Abra a sua Bíblia, hein? Boa noite. Boa noite. Tia Paz a todos. Eu gostaria de falar primeiro porque esse curso, ele foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu e o Davi nos casamos, eu, uma pessoa extremamente difícil, de um temperamento totalmente explosivo, uma pessoa totalmente sanguínea, colérica, mandona, sargentona, entrei no casamento achando que podia tudo. Irmãos, que tristeza. Que tristeza. Jesus. Pensa numa mulher richosa, pior do que uma goteira dentro de casa na cabeça do meu esposo. E quando nós pensamos que nós não iríamos conseguir, nós glorificamos ao nome do Senhor primeiramente, agradecemos pela vida da Juliana e do Wagner que nos apresentou este casal. E nós aprendemos que o casamento, ele é uma parceria. Uma parceria de respeito, dignidade, de urbanidade um com o outro. E esse curso, ele foi uma ferramenta de extrema importância das nossas vidas. É claro que nós estamos passando pelo processo ainda de transformação. E esse curso é maravilhoso. Pra você que está aí sentado, se imaginando assim, não, tá tudo bem? Como disse o Lau e a Léo aqui. Abre a gaveta pra ver se tem alguma coisa escondida lá, irmãos. Eu glorifico ao nome do Senhor por esse curso, amém? Amém. E eu tô aqui pra testificar também, né? Hoje a Viviane, ela é uma mulher melhor. Eu melhorei ela. Eu exercitei ela na paciência, no temperamento. E é assim que a gente aprende no curso. Que na verdade, nós estamos aqui unidos pra aperfeiçoar um ao outro. E Deus tem as ferramentas que Ele faz, que Ele usa pra trabalhar nas nossas vidas. E esse curso foi uma das ferramentas que Deus preparou pra nos aperfeiçoar. Hoje nós podemos testificar. E nós queremos agradecer, louvar o nome do Senhor mesmo, pela vida do Léo e da Lau. Que foram extremamente usados com entendimento, com sabedoria, pra nos instruir. São um homem e mulher capacitados de Deus, pra glória de Deus, pra louvor do nome do Senhor. Para abençoar os casais. Se hoje as famílias, elas estão se diluindo lá fora, dentro da igreja. Enquanto tiverem homens e mulheres que lutam pela sua família. E homens e mulheres que nos abençoam como Ele nos abençoou. O nome do Senhor Jesus será testificado dentro dos lares, dentro das famílias. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade. José e Edileuza. Uhul! Aleluia! Casal de pastores! Vem pastores! Vem pastores! Glória a Deus! Eles são pastores da igreja Peniel. E olha a nossa responsabilidade, né? Instruir pastores. Ai meu Pai do céu! Mas eles foram maravilhosos. Nos receberam muito bem. Tem que falar. Às vezes você pode estar achando assim, meio esquisito, né? Que isso, um casal de pastores fazendo um curso desse. A gente casou faz pouco tempo, faz 30 anos só. Só isso. Vocês viram ali a época que é... Mas a gente precisa se reciclar, a gente precisa fazer sim. Mesmo durante a aula nós não éramos um casal de pastores, Éramos alunos aprendendo a ministrar outras pessoas. E o casamento é assim, a gente pensa que está tudo certo, né? Tem coisas... Eu penso até mais, casamento é que não é você ministrar cura. Tem que ser revisto todos os dias. Porque todo dia acontece alguma coisa na vida de um casal. E a gente sabe que viver a dois não é fácil, mas também não é impossível. Quando você vai para um casamento pensando que você não vai conseguir, Então nunca vá, porque você não vai conseguir. Mas quando você for para um casamento pensando em fazer a outra pessoa feliz, Você vai conseguir. Ou se vai para um casamento tentando ser feliz, você não vai conseguir. Mas é gratificante. Tem os espinhos, tem aqueles negócios, mas a gente tira. Nós vamos tirando durante o tempo. É por isso que a gente precisa aprender cada vez mais. É que nem eu disse para a Isara, sabe por que eu gosto desse discursinho? Porque eu desconto tudo de vocês depois. Eu não sou um pastor egoísta, o que eu aprendo, eu divido. Então se eu apanho, eu passo depois, o melzinho neles depois. Amém? Graças e paz, amém irmãos? Como a Ju e o Vário falaram, que são pouco tempo de casado. Como o pastor Ferreira falou, nós temos 30 anos de casados. E a gente muitas vezes vai para um curso falando assim, mas o que eu vou aprender mais? Quando nós chegamos no curso Casados para Sempre, a gente estava vivendo um tempo de conflito. De não estar entendendo o que o outro queria dizer, várias coisas externas estavam atingindo o nosso casamento. E teve uma aula que foi semeando e colhendo, que teve uma dinâmica. E naquela aula, nós tínhamos que ir até a loja de Deus, comprar o que faltava para a nossa casa. E eu comprei. Eu fui ali naquela loja, eu fui assim, falando, Senhor, eu sei que o Senhor tem para me dar. E eu lembro que eu comprei paz. Tinha paz, tinha amor, paciência. Tinha vários potinhos, né? E eu comprei algumas coisas, mas o que me chamou a atenção foi, Senhor, eu quero paz. E eu comprei. E nós ali tivemos a dinâmica, depois oramos, né? Foi ministrado sobre nós. E com o decorrer dos dias, eu comecei a ver que aquilo que eu comprei, eu estava vivendo. A minha casa começou a viver em paz. Nós estamos vivendo, não estou dizendo para vocês que casamento não tem atrito. Todos os casamentos têm atrito. Mas hoje eu vejo paz no meu lar. Isso é muito bom. Nós estamos em paz um com o outro. A gente vê a harmonia dentro da minha casa. Então, eu falo para você, é muito importante a gente estar disposto a aprender. É muito importante você ir, independente do que você já fez. Nós já fizemos vários cursos. Mas o Casados para Sempre, a gente sempre quis fazer e nunca deu certo. Pelo tempo, né? Por muita sequência. E graças a Deus deu certo dessa vez. E eu estou vivendo o novo do Senhor. Então, eu desafio você. Não importa, talvez muitas pessoas cheguem aqui. Ah, mas eu já tenho 15, já tenho 20. Eu desafio você a viver isso que nós estamos vivendo. Um tempo novo, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Arrasou. Obrigado, Patrícia. Lindo, gente. Que bênção de Deus. E o próximo casal é? O próximo casal é? Fernando e Kátia. Glória a Deus. Vem pra cá. Pra quem não sabe, Kátia é minha irmã, tá? Então, depois da aula, sempre tinha um adendo das lições. Glória a Deus. Bom, eu vou começar. Na verdade, eu fui pega de surpresa. Fomos surpreendidos novamente. Todos os alunos, eu acho que ficou treinando no espelho, eu não treinei. Achei que era o marido que ia falar, sobrou pra mim. Enfim, gente, eu... Igual meu irmão falou, ele já me dava alguns refrescos após o curso. Algumas dicas, alguns consolos, ele e minha cunhada. Então, pra mim foi muito bom e foi muito gratificante. Quem teve a ideia de começar o curso, que é engraçado dizer, mesmo sendo meus irmãos, eu não tinha conhecimento, eu não sabia o que era o Casados para Sempre, qual que era a finalidade do curso e a gente enfrentava uma fase difícil, eu e meu marido, e ele propôs pra gente participar e foi muito bom. Então, assim, somos seres humanos, somos pessoas, erramos, como já foi falado. E nos nossos erros, a gente tenta procurar a perfeição. Não seremos perfeitos, mas a gente procura. E no curso, a gente teve bastante dificuldade. E eu lembro bem de uma aula que foi sobre o perdão, que eu acho que pra gente, né, foi a que mais impactou o casal, que a gente já tinha passado algumas turbulências. Então, eu acho que foi a mais impactante. E teve uma que, sobre o financeiro, a gente brigava bastante, discutia bastante. E depois do curso, a gente conseguiu sentar, colocar as contas em ordem, conseguiu rever algumas coisas que não existiam condições da gente conversar. Quando eu apresentava o extrato, já vinha a briga. E depois disso, a gente conseguiu. Conseguiu rever, conseguiu conversar, entramos num bom senso. E deu tudo certo. Então, assim, eu aconselho, eu gosto, eu gostei. A apostilinha tá lá pra gente viver no dia a dia. Brigou, esqueceu, releia de novo. Mas, amém. Mas a gente tá tentando e... Creio que vai dar tudo certo. E é isso. Agradeço a oportunidade. Deus abençoe o casal. Eu vou pedir só pros irmãos dar uma seguradinha nas crianças, por favor. Tá bom? Tá quase acabando. Só peço pra dar uma seguradinha aí nas crianças. Eu sei que criança é maravilhosa, é benção de Deus. Tá bom? Mas só uma seguradinha e a gente já tá acabando. Próximo casal. Atenção. Quem será? Vinícius e Juliana. Corre pra cá. Glória a Deus. Casal lindo. Gente, que casal. Que família linda, né? Vini. O bebê dela é tudo de bom, gente. Eu queria morder a bolsa, eu já dei todas as aulas. Muito pouco. Glória a Deus. Glória a Deus. Para a gente, é uma grande satisfação participar do curso de casados para sempre. Essa é a segunda vez que a gente faz o curso. A gente fez a primeira vez logo quando a gente casou, nos três primeiros meses, seis primeiros meses. E a gente tinha aprendido bastante coisa. E a gente decidiu fazer de novo, porque a gente estava vivendo algumas coisas, alguns conflitos. E a gente decidiu fazer de novo. E a gente conseguiu, nesse meio tempo, fazer um paralelo do que a gente tinha vivido lá atrás e o que a gente viveu agora. O quanto a gente amadureceu, mas também o quanto ainda precisava mudar algumas coisas. E uma das aulas que eu acho que nos marcou foi a aula do acordo. Que a gente não estava conseguindo se conversar, entrar num acordo. E eu acho que para muita gente essa aula pegou. E até a gente ficou um tempo a mais com o Léo e com a Lau. E a gente começou a tentar se entender mais. O Léo falou aqui no início de ter um pouco mais de empatia. E talvez foi isso que a gente começou a ter um pelo outro e começar a se entender nessa aula. Mas uma coisa que eu falo para todos é que a gente precisa praticar. Não tem como só absorver, só ouvir, se a gente não aplicar aquilo que a gente aprendeu. Então no dia a dia que vai vir as dificuldades, no dia a dia que vai vir os perrengues, a gente vai ter que contornar as situações, vai ter que aplicar aquilo que a gente aprendeu. Então a gente tem buscado viver isso, tem buscado ter mais paciência e o Senhor tem nos dado graça. Graças e paz. Como é difícil, acho que o relacionamento é difícil, mas falar em público para tanta gente é mais difícil ainda. Como ele disse, nós estamos fazendo o curso pela segunda vez. Pela primeira vez que nós fizemos o curso, a gente era novinhos, não que sejamos tão velhas, mas faz oito anos atrás nós fizemos o curso. E assim, a gente era uma batalha espiritual, a gente brigava, falava assim também não vou na aula hoje. E eu faltava em várias aulas, não quero saber, não vou. E também o casal que dava aula para a gente, eles não conseguiam se conversar. Eu falei assim, nem eles conseguem se falar, eu vou lá fazer o quê? E dessa vez foi totalmente diferente, eu poderia falar muitas coisas, testificar de muitas coisas, muitas mudanças em nós. Não quero prolongar para não tomar muito tempo, mas uma das coisas assim que eu vivi, que eu aprendi é que assim, eu era muito carinhosa, agradava demais e eu queria que ele agisse da mesma forma, o que eu fazia para ele, eu queria que ele fizesse para mim. E fazendo o curso pela segunda vez, eu aprendi que ele tem o jeito dele de demonstrar. Muitas vezes ele, o nosso primeiro filho, ele ajudava, eu tenho o segundo filho também, ele troca uma fralda, ele dá banho, ele lava uma louça, ele ajuda com a comida. E eu não entendia que isso era uma forma também de ele demonstrar amor. Eu queria que ele chegasse com um presente, ah, hoje a gente vai jantar fora, queria que ele me surpreendesse da forma que eu mostrava surpreendê-lo. E então aprendi a vê-lo de uma forma diferente, aprendi que as atitudes dele demonstravam amor por mim. E não só da forma que eu demonstrava que era o certo de amar, cada um tem o seu jeito. E por muitas vezes, por eu cobrar tanto dele, ele falou assim, não é você cobrando que eu vou fazer, vai surgir natural. E hoje eu vejo essa naturalidade nele. E uma coisa que foi falado aqui também, é que fala assim, toma cuidado enquanto cobra. Porque quando deixa de cobrar, é porque a pessoa não faz mais questão. E por muitas vezes eu cobrei, eu cobrei, eu falava, eu falava assim, e eu falava, eu ainda falava isso pra ele. Fica atenta, eu tô te cobrando, quando eu não cobrar mais, já era. E nós passamos por muitas dificuldades, até a pastora, a pastora nos aconselhou muito, nos ajudou muito. A experiência também da Lau, teve uma vez que nós fizemos aula na casa dela, eu chorei tanto aquele dia. E aquele dia eu aprendi muito, eu fui restaurada, porque eu orava e eu falava pra ele, o senhor precisa derramar o vinho novo sobre o nosso casamento. E o que me constrangia é que a gente já foi líder de adolescentes e muitos deles falavam assim pra gente, quando eu casar, eu quero ter o casamento que vocês têm. E eu falava pra ele, meu, a gente tem tanta coisa pra melhorar, que eu tenho medo de que as pessoas sejam, eu tenho, de ouvir isso, que querem que o casamento dela seja igual ao nosso, sendo que a gente tem tantos problemas, tantas coisas pra melhorar. E eu falei assim, a gente precisa pensar melhor nisso, que a gente, a responsabilidade que a gente tem como referência de amadurecer. E uma das coisas do curso, assim, que mudou muito a nossa vida, foi orar juntos, orar com os nossos filhos. A gente viu a diferença no nosso filho maior de 5 anos, ele, essa semana ele falou assim, a nossa casa é uma casa de paz. E antes eu ficava nervosa, eu era rixosa, igual a Vivi. E eu queria falar, e eu era explosiva, e quando eu falava eu não media as palavras, eu falava pra machucar. E hoje não, hoje a gente, a gente sempre conversou sobre tudo, mas ele falava assim, a forma que você fala, você não faz com que eu mude, você me deixa nervoso e eu não quero mudar. E hoje a gente aprendeu esse diálogo, a gente aprendeu a respeitar a forma que cada um tem de amar, de demonstrar o amor. E é isso. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. A CIDADE NO BRASIL